Senhor presidente, em exercício, deputado Silas Bento, que já sentou em outras cadeiras de presidente de Câmara, de Cabo Frio. Deputado Anderson, parabenizo V. Exª pelo evento que será realizado no dia de amanhã, aqui na Assembleia, no sentido da sua luta contra a xenofobia. Vendo V. Exª discursar, lembro-me que quando aqui fui eleito pela primeira vez e subi ao plenário, ainda no primeiro dia, para discursar. E aqui dizia que apesar de ser engenheiro, ter uma vasta experiência em obras públicas, em transporte, de querer cada vez mais me especializar em contas públicas, a minha maior bandeira seria, ao longo de todos os meus mandatos, a luta contra o preconceito. Todos os preconceitos, sem exceção. Preconceito racial, preconceito religioso, preconceito em relação a qualquer tipo de origem do cidadão, que se liga hoje à xenofobia, preconceito social, preconceito de classe, preconceito de exercício do direito da sexualidade de cada um, todos os preconceitos não ajudam em nada a nossa sociedade, porque todos nós pertencemos ao gênero humano. E muitas vezes, verifico aqui, que muitos preconceitos são exercitados em nome de Deus. Quando, talvez, o mais importante mandamento, escrito na Pedras das Leis, pelo alto, lá para Moisés, e o seu evangélico, há de lembrar, é não tomar seu santo nome em vão. Usa-se Deus, para todas as formas de preconceitos possíveis. Exercer a sexualidade X, é pecado. Defender um determinado tipo de religiosidade, é pecado. Ofende a Deus. Isto é tomar seu santo nome em vão. Deus não acoberta nada disso. Eu me lembro que, lendo uma matéria, uma vez, o Einstein, grande cientista, foi num debate, numa palestra que ele fazia, numa universidade americana, sobre as suas descobertas, a teoria da relatividade, que o aproximava muito dessa força única criadora. E perguntaram a ele, os jovens, e o senhor acredita em Deus? Ele falou, acredito, no Deus de Spinoza. E aí, muitos, que não conheceram o filósofo Spinoza, se calaram. Porque Spinoza tem, no seu princípio filosófico, questões que valorizam sobre a maneira a vida, o direito à vida, e a forma de liberdade que você tem para usufruir esse dom maior, que é a própria vida. Diz Spinoza, você acha que Deus, que espiritualmente criou o homem a sua imagem e semelhança, quer castigar esse homem e puni-lo com o fogo dos infernos? Você acha que Deus está presente nos lugares lúcubres de algum templo religioso? Deus é esse universo imenso que está presente em tudo. Então, me molesta muito, nesses últimos tempos, verificar que muitos são aqueles que usam o nome de Deus para justificar os seus próprios sentimentos preconceituosos não resolvidos. Eu entendo, deputado Anderson, que se a gente vive numa sociedade preconceituosa, nós também temos os nossos preconceitos. Mas qual é a nossa luta? não deixar que nunca esses preconceitos dominem a nossa razão. Essa que é a grande luta. E eu estou falando isso porque também tem um outro lado dessa história. Tem muitos também que querem se apropriar da luta contra o preconceito. Como a cidadania não fosse um direito de todos. E a cidadania em si ela não pode ter esse viés preconceituoso. Então, o evento que o senhor faz amanhã é muito relevante porque se baseou exatamente naquele ato discriminatório que aconteceu em Copacabana contra um vendedor salvo erro de memória desfirra. Que afinal de contas é uma comida profundamente saborosa. E isso virou um movimento. O tiro do preconceito saiu pela pela culatra. E faz muito bem vossa excelência repercutir essa questão dentro do parlamento. Outro dia deputado do Silas Bento a 50 metros da minha casa tem lá uma casa de Santos cheia de imagens de São Jorge etc, etc que já sofreu três atentados seguidos na rua Maitá quase na boca do túnel Rebouça bomba de incendiária enfim mostrando o que? Esse preconceito. Outro dia li uma matéria do em um jornal em uma publicação alternativa escrito por uma pessoa chamada Segadas Viana que dizia que muitos muitas facções de narcotraficantes aqui na cidade do Rio de Janeiro estavam empunhando essa bandeira de querer prejudicar de querer inibir práticas religiosas que não fossem aquelas de um caráter que eles achavam que deveria ter então eu acho que essa luta contra o preconceito ela é interminável interminável eu acho que desde que o mundo é mundo essa luta acontece e tem que evoluir a cada vez mais então eu queria primeiro falar sobre esse tema porque o último projeto aqui discutido dizia respeito a esse ponto né uma forma de preconceito ou uma forma também de você não querer enfrentar a dura realidade que vivem as pessoas que são objeto desse preconceito e até nas interpretações das leis as pessoas muitas vezes as usam para externar o seu preconceito é claro que quanto mais tiver voz nessa luta melhor então usei aqui vou concluir porque esse senhor é novo na casa observar que as maiores discussões que esse parlamento já teve sempre foi ou o tema é religiosidade ou o tema é homossexualidade horas e horas de discussões por quê porque são os temas que revelam de uma maneira mais forte as posições preconceituosas e a minha posição é ser sempre contrário a qualquer forma de preconceito muito obrigado seu obrigado Muito bem.